A nossa perspectiva nesta visita é juntar duas coisas. A história, escrita na paisagem pelo caminho de Santiago, que iremos percorrer num dos seus segmentos mais antigos, e depois, naturalmente, dois aspectos fundamentais da biodiversidade deste território. Por um lado, as chamadas matas mediterrânecas, espero que está a utilizar a expressão correta, Sr. Dr. Pedro Rocha. Matagal. Matagal mediterrâneco. E, por outro lado, no fundo, a Galeria Ribeirinha, que está associada a esta extraordinária ribeira de Tejas e Cobres. Mas eu gostava muito se o Secretário de Estado nos pudesse também saudar aqui. Muito obrigado, Sr. António Falcão. Eu, seguindo os conselhos, não foi bem conselhos, foi mais ordens do Dr. Pedro Rocha, não vamos perder muito tempo aqui ao sol a ouvir discursos. Eu só posso agradecer a oportunidade que me deram de me associar a este momento. Ontem tivemos um concerto verdadeiramente triunfal com o Réquiem do Verde em Beja. O Sítio Guadiana, já falamos dele, também apanha o Vascão. É um sítio extremamente relevante para a conservação da natureza, tem uma série de habitats que depois vamos lá ver embaixo, e também por uma particularidade, é um corredor essencial, todo o Sítio Guadiana, Paulo em Sibéria. O caminho é um fator de desenvolvimento, é uma grande ajuda para os produtos locais. Em França, por exemplo, muitas pequenas quintas vivem de vender o pão aos peregrinos, de vender o vinho local, de vender o queijo e o presunto, e aquelas coisas que cada um tem em sua zona. E, por outro lado, pode ser uma coisa muito interessante, porque como nós temos aqui na nossa região imensos equipamentos, e podíssimas paisagens, podíssimos chicas para serem visitados, se os conseguíssemos integrar numa rede, que é esse o segredo, negociávamos de uma certa economia de escala. Por outro lado, agora que estamos na época do São João, aqui faziam-se os mastos. Os mastos, que eram aquela, a roda do qual havia a festa, eram revestidos de mantrasto, alecrim e buque. Eram as três ervas óbvio e florentes que participavam da festa. Eram as três ervas óbvio e florentes que participavam da festa. Eram as três ervas óbvio e florentes que participavam da festa. Obrigado.